Saudações e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou Caio Nobre, meus amigos, hoje eu estou aqui novamente sim o nosso querido Alanius, que já está se tratando, não se preocupem, entendeu? Entrei em contato com ele hoje lá, ele tá tomando ali umas canjas com algumas almas ali bem nutritivas, bem jovens, entendeu? Cheias de energia, tá tomando alguns chás ali também com algumas essências de almas bem joviais pra poder fazer ele ficar de boa novamente Ele já até me mandou uma foto aqui, ele já deixou de ser velho, está jovem novamente, tá aparecendo aí na tela pra vocês, olha só que coisa maravilhosa esse Alanius Então muito em breve ele estará de volta e hoje, meus amigos, vamos falar novamente de Mortal Kombat 11, que cara, tá pipocando coisa pra caramba nessa internet maravilhosa aí Principalmente no Reddit e foi revelado aí, cara, eu vou mostrar pra vocês aqui durante o vídeo, uma imagem que parece ser um design make inacabado do Shenzung Utilizando a coroa da crônica, olha só que coisa, a gente vai especular sobre isso aqui ainda E nós temos que falar também, cara, daquela imagem que aparece no final do trailer do Aftermath, que foi revelado durante essa semana aí É uma imagem estática, não tem vídeo, não tem nada, mas ela tem muito a dizer e eu tenho alguns detalhes pra poder comentar com vocês aqui Principalmente com relação à história, entendeu? Raiden e Liu Kang, ele também Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, então já tive pra poder ficar esperto e vem com a gente, ativa esse sino, cara Ativa esse sino, porque o Alanis tá tomando suas canjas de almas ali, seus chás de almas também Mas ele precisa de mais almas, cara A sua alma pode ser a próxima da canja do Alanis Fica ligado, hein? Então ativa esse sino aí pra não perder Então vamos lá, meus amigos Começando a falar aqui sobre o primeiro assunto desse vídeo de hoje Nós vimos aí, no modo história ali, nos trailers que foram mostrados, né? Que o Shenzung, ele está com sua aparência velha Ele fala pro Liu Kang que ele tem que voltar ao passado Pra poder pegar a coroa da crônica Antes que ela pegue E faça a ampulheta se despedaçar E aí, rapaz, investigando o Reddit aqui, como sempre, né? Pra gente poder coletar algumas informações de Mortal Kombat Pra poder trazer pra vocês aqui E deixar esse hype dele ser aceso, como sempre Eu vou mudar minha perspectiva de tela pra vocês verem aqui, rapaz Olha só, temos esta imagem aqui do Shangão Com a roupa dele mais jovem Que a gente pode até encontrar lá no modo de customização do personagem Eu acho até que tem alguns detalhes dessa roupa aí Um tanto diferentes com relação ao que a gente vê nesse modo de customização Só que o ponto mais interessante, galera Se vocês notarem na cabecita do Shenzung ali, ó Lá está a coroa da nossa querida crônica Que ele tem que pegar E esse design dele, essa pose que ele está Parece que o personagem estava em construção Pra poder ser utilizado no modo história, entendeu? É possível notar isso por conta das cores da roupa dele também, ó lá Que estão todas esbranquiçadas e tudo mais Pode ser já a versão completa E um tipo de cor novo pra vestimenta dele ali, entendeu? Naquele momento do ponto da história Mas pelo que eu me lembro A coroa da crônica, ela tinha uns detalhes a mais ali De dourado e tudo E eu acho que nessa versão final da roupa deles Ainda vão dar um acabamento ali pro negócio ficar mais bacana Mais legal pra gente aí, entendeu? Mas aí, meus amigos Pensem só o que o Shenzung irá fazer com essa coroa da crônica em seu poder A gente já ia fazer um vídeo comentando sobre a tela final Daqui a pouco eu vou mostrar ela pra vocês Porque nela a gente tem o Shenzung jovem E eu e o Alain a gente começou a especular Cara, ele deve utilizar essa coroa Deve ficar jovem novamente E ainda mais poderoso por conta disso também, né? Tá utilizando a coroa da bichinha lá, não tem como, né? E aí acabou saindo essa imagem na internet Então, meu amigo Em algum momento ele vai passar a pena na galera Utilizar essa coroa e botar pra quebrar em cima de todo mundo ali O negócio vai ser muito louco, cara E a próxima imagem que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó É esta, meus amigos No final do trailer do Aftermath Que foi revelado nessa semana aí pra gente Nós temos essa imagem E embaixo lá Mortal Kombat Aftermath 26 de maio e tudo mais, né? Só que aí Essa imagem ela tem alguns pontos bem interessantes aí Primeiramente O Xangão com sua aparência de jovem ali Entendeu? Aparecendo Como essa imagem é uma chamada pra essa nova campanha Então Ele está aparecendo daquela forma ali Pode significar muito aí E eles terem dado já uma dica pra gente Do que vai acontecer na história E alguns dias depois Aparece essa imagem que eu acabei de mostrar pra vocês Com ele utilizando a coroa da Krônica Entendeu? Então provavelmente é isso que vai acontecer Pra ele poder ficar com essa aparência de mais jovem Mais forte A gente pode até ver uma aura de energia verde aqui Quando ele está batendo os punhos ali Pra poder mostrar o quão ameaçador ele está Só que não acaba por aí, meus amigos Reparem só Nessa aparência Eu vou deixar o Raiden por último, tá? Que ele está no meio Do Liu Kang ali Com esse fogo nas mãos Ele está com alguns arranhões no corpo também Vocês podem reparar ali, ó No rosto ele está com alguns arranhões de batalha Na barriga também Pode ser alguns arranhões Ou até mesmo sujeira Mas O ponto principal desta imagem É a tatuagem do nosso querido Deus do fogo aí, cara Ela está diferente do que a gente viu no final Eu vou até trocar a imagem pra vocês verem aqui, ó Este é o Liu Kang Deus do trovão E do fogo Que a gente viu no final da campanha Do Mortal Kombat 11 aí Que enfrentou a Kronika Enfrentou ali a Cetron Enfrentou Kung Lao Enfrentou Jade e tudo mais ali E acabou vencendo Reparem na tatuagem dele ali, ó Na região do peito aqui Até mesmo da cintura O formato dela E agora comparem com essa nova tatuagem Que ele está apresentando aqui No Aftermath Aqui no peito Agora tem um rabo de dragão Saindo por aqui E na cintura Já não tem mais aquela arte grandiosa, entendeu? Parece mais uma parte do dragão saindo ali Por que que isso provavelmente aconteceu, meus amigos? Vale lembrar aí novamente Que o nosso querido Alanios, né? O Shinsung Pede pro Liu Kang Mandá-lo para o passado Pra que ele possa pegar a coroa Antes da crônica, certo? Quando ele faz isso Nós temos de volta também O Raiden Que a gente viu Lá nos trailers, entendeu? Com seus poderes de raio e tudo mais Que antes Era um ponto fixo no tempo Vocês lembram lá Que o Dark Raiden havia sumido Quando teve aquele merge temporal lá E o Raiden do passado Entrou na história também Aí o Dark Raiden acabou sumindo e tudo Aí o que que aconteceu? Quando o Liu Kang fez isso Ele levou os caras pra um ponto Antes da fusão dos dois acontecer Então isso resultou Na separação dos dois seres ali, entendeu? O Liu Kang Deixou de ser o deus do trovão e do fogo Passou a ser o deus do fogo apenas Por isso que ele está mantendo as suas tatuagens Aquele olho meio brilhoso ali de deus Os cabelos brancos também E o fogo na mão característico Reparem que no corpo do Liu Kang Já não tem mais nenhum vestígio de raio, cara Que é correspondente aos poderes do Raiden Então eu acredito que é por isso Que eles fizeram essa mudança Nas tatuagens do Liu Kang Principalmente Pra poder transparecer essa mudança pra gente E isso vai de encontro também Agora com essa imagem do Raiden Bem no centro aqui pra gente Entendeu? Porque a gente viu no final do Mortal Kombat 11 Que o Raiden estava humano Sem poderes E ele falou que o Liu Kang Agora era o próximo protetor do plano terreno Que ele deveria proteger as pessoas Reconstruir a história Pra poder reinar a partir daí Só que quando eles voltam ao passado A pedido do Shinsung As coisas sofrem uma alteração novamente O Raiden deixa de ser humano Volta a ser o semi-deus Que a gente conhece ali Deus do Trovão Com seus poderes Entendeu? Por isso essa mudança no Liu Kang Devido a separação entre eles Só que tem um detalhe aqui Cara No Raiden também Que me chamou bastante atenção E isso que eu vou falar pra vocês aqui agora Foi uma dica do meu amigo Emperor aí Que é um grande jogador De Mortal Kombat 11 De noob Saibot Inclusive Entendeu? O cara tá arrebentando a boca do balão aí Ele e o Shinobi também Que é um cara que joga de Shinsung Olha só Ele joga de Alanis Olha que legal Tem me ajudado aí A treinar no Mortal Kombat Os caras são espetaculares Beijo pra vocês, gente Ele me marcou em um Twitter lá Citando a mudança no chapéu do Raiden Cara Eu fui dar uma conferida Até no modo história do Mortal Kombat 11 E de fato O chapéu dele É um chapéu totalmente reto Fosco Não tem Por exemplo Esses detalhes ali Daqueles panos se cruzando ali E tudo mais Que lembra muito Como o Emperor bem citou lá No Twitch O Dark Raiden Cara Se vocês pegarem a versão sombria Do nosso querido Deus do Trovão aí Vocês vão ver Que ele tá usando Um chapéu um pouco parecido Entendeu? E como a Netherrealm Adora brincar Com seus trailers E imagens aí Dando dicas pra gente Do que vai acontecer Numa história futura Isso daqui Pode ser um indício De possivelmente O retorno do Dark Raiden Mas como isso Poderia acontecer? Eles provavelmente Vão voltar Como a gente já mencionou Em um vídeo anterior aí Em um ponto Logo após A Kitana se tornar Khan Entendeu? A gente viu Naquele trechozinho Da história ali Como as coisas se desenrolam E tudo Então o Raiden Ele não teve Aquele surto momentâneo Os poderes do amuleto Do Shinnok E depois ele recobre A consciência Por vontade própria Ali Vê que as coisas Estão erradas E tudo Que é tudo Uma influência da crônica E aí ele consegue Se desprender Esse lado sombrio dele Vai que com esse retorno No tempo agora Ele acaba sucumbindo A esses poderes novamente Principalmente Por conta do Shenzung Alguma coisa Que ele vai fazer Não sei Ali a gente não vê Nenhum amuleto do Shinnok Mas com esses indícios De que o Shenzung Vai utilizar a coroa da crônica Ficar mais jovem E poderoso Isso pode causar Uma reação no Raiden De que tipo Cara Eu tenho que fazer tudo O que eu puder Para poder vencer Independente das consequências Disso para mim Ele pode acabar Sucumbindo a esses poderes Sombrios novamente No trailer A gente vê o Raiden Utilizando esses poderes normais Que ele está usando Aquelas espadas de raio Para poder matar Alguns demônios ali Em Netherrealm Mas Quem garante Meu amigo Que não vai chegar Em um ponto da história Que ele pegue o amuleto Do Shinnok Sucumba novamente A esses poderes E daí A referência desse chapéu Com esse pano cruzado Que lembra do Dark Raiden Muito interessante Realmente São muitas coisas Para poder se pensar Com relação ao que vai acontecer Nesse modo história E agora eu passo a palavra Para você Querido espectador Que está assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que vocês acham De tudo isso aí Que eu comentei Dessas teorias Desse design Meio que inacabado Ali do Shinsung Utilizando a coroa Da crônica Realmente muito interessante Esses detalhes Dessa imagem Do final do trailer Ali Mostrando Liu Kang O que vocês pensam Sobre isso Vocês concordam Vocês pensam Um pouco diferente Eu vou adorar Ver a opinião De todo mundo E não se esqueça De deixar o seu like Embaixo aqui no canal E ativar o sininho Para não perder A notificação Dos próximos vídeos Meus amigos Ativa a notificação Senão o Alanios Vai tomar a sua alma Em uma canja Entendeu Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou Seu dois molhados Na roupinha esquerda E direita De cada um de vocês Até mais E Fomos sem o Alanios Tchau Tchau